Olá, vamos falar aqui de um instrumento de medição que é o alicate amperímetro Ele atende as normas aqui Cate 2, Cate 1 Um ótimo instrumento Modelo dele aqui Os dados técnicos dele aqui Ó, legal, aquele mete corrente aqui de 200 amperes a 1000 amperes, tá? Tensão, ó, TC e AC A corrente aqui tá só AC, tá? Mas já fiz teste com DC e funcionou, mas Não sei se tem precisão Tá, gente? É isso aí, ó Tá, aí acompanha ele aqui, ó Um estojo de couro, né? Pra você, de couro não, de napa, né? De couro de esco Um estojo de nylon aqui Uma ponta de prova aqui, ó Tá? E um manualzinho aqui em português Pra gente dar uma litinha aqui, ó Tá? Aí vem aqui, ó O instrumento na mão aqui, ó Ele vem um laço, né? Pra você medir o campo eletromagnético, né? Assim que vai determinar a corrente E consegue medir correntes altas, né? Estrada de homímetro Voltímetro, né? AC e DC 1000 volts DC E 750 volts AC Tem BIP Importante também, né? Pra medir continuidade O display, né? Aqui é a ponta E tem a função também aqui Data Hold Que às vezes o acesso pra medir a corrente Tá distante, né? Aí você vai lá, ó Faz o laço Sem conseguir ver lá o display, né? Isso é como a gente imagina Fecha o laço lá E aperta aqui, ó O Data Hold Aqui, lateral aqui Aí ele vai travar o display Numa corrente aqui Que ele mediu Naquele instante que você travou lá Tá bom, gente? É isso aí, ó Ótimo equipamento, tá? Ótima qualidade, ó Ótimo acabamento 100% Somos Somos distribuidores da marca aqui, tá? E vai com nota fiscal Tirando empregos aqui no Brasil Aqui e recolhendo os impostos também Um abraço a todos aí Espero que tenha ajudado aí, tá bom? Até a próxima aí Valeu aí Qualquer dúvidas aí Por favor, colocar pergunta aqui No campo de perguntas Embaixo aqui Respondemos assim que possível Valeu, um abraço Tchau, tchau